E hoje você vai se surpreender com um sítio aqui bem no interior de Minas Gerais Um terreno de 11 mil metros quadrados sendo vendido por apenas 230 mil reais Bem perto da cidade de Ervalha Pertinho também da cidade de Canaã E também bem próximo da cidade de Araponga Apenas 14 km Bem pertinho das três cidades E aqui você vê a nossa topografia em uma região mais montanhosa de Minas Tem pintado seis quilos aí Seis quilos, Marcelo É mesmo? Joga aí um pouquinho, vamos ver se vocês vão vir agora É pintado, tilapia, tem tudo aí, é? Tem que ir lá pintar o treirão Treirão também, é? Hoje em dia Agora chovendo, igual choveu essa noite, será que eles vão vir? Fechou demais Aí, tá vindo tudo? Mas é pequeno Tô doido Você fala que você é pequeno, uns bocados da nada ali, rapaz? E a gente percebe o zelo do proprietário Justamente quando acompanha a gente, o corretor Ele quer explicar todos os detalhes, entendeu? E ele tá aqui comigo o tempo todo, falando Mostrando aí os peixes, tudo que ele tem E a gente vai perceber no zelo E a paixão que ele tem pela propriedade, né? E eles tocam uma lavourinha de café aqui pertinho E ainda conseguem tirar aí uma renda aqui na propriedade, né? É, jogou muito aí É muito peixe que tem, ô? É muito peixe? Tem É mesmo, desse tamanho, é? E aqui na nossa região O pessoal tem mais costume de comer peixe frito Passa no fubá, frita no óleo e come Aqui a gente não tem muito costume de moqueca É, pirão, essas coisas não Só quando vai pra praia Eu vim de João Pessoa, já tem três anos que eu tô aqui em Minas De vez em quando eu pego um peixinho bom aí E faço uma moqueca em casa Mas, culturamente assim na região É só peixe frito no fubá Aí o pessoal frita muito lambari Traíra, tilápia, cará E um tanque ou outro Você acha aí os pintados, né? Mas, normalmente, são esses aí que eu falei Tá subindo ali um peixe que tem uma barbinha Esse aí é o pintado, viu, gente? Direto tá subindo, eu tô vendo aqui, ó É, mas já faz tempo que foi pegado É, grandão demais Deu seis quilos Deu seis quilos esse peixe? Deu Peguei no Natal do ano passado, o daí já tá maior Tá doido O Jim que veio ajudando a comer Vocês fizeram como, assado? Assado E frito Mas, pela movimentação, a gente vê bastante peixe E esse aí é o que eles pegaram aí de seis quilos Fizeram aí no Réveillon que ele tá falando aqui E essa área que ele construiu em cima do tanque Ficou ótimo, né, gente? Ainda mais com essas coqueiras aí Ficou muito bacana Tá? E aqui ele tem aí um secador de café A lenha, né? Ele tem uma lavourinha que ele toca logo ali em cima Traz aí O café pra secar aqui no secador Tá? Toda essa parte aqui Tudo isso vai ficar, tá? Aqui tem um paiolzinho Um curralzinho também E esse terreno aqui no total são Onze mil metros quadrados Que equivale a um hectare E mil metros quadrados Já vê que ele deixa a lenha aí pra Botar fogo aí no secador, né? Aí você falou que vai estar Ali na árvore seca ali, né? Ali na árvore ali Olha lá Tem uma corra Não, aquela lá Aquela que tá seca ali É, aquela ali Vai pegando ali a cerquinha ali embaixo Perfeito E ele tá falando aqui também, gente É o seguinte Logo ali embaixo passa um córrego E tem também uma mina d'água aqui, tá? E também ele construiu essa garagem aqui, ó Que é pra pegar o café dele, tá vendo? A caminhonete aí A caminhonete mais antiga, né? Mas é o xodó dele aqui que ele tá me falando E aí, como vocês podem reparar O terreno tá super bem cuidado Muito... com muito zelo Essa área é muito agradável Adorei aqui, viu? Passar o dia inteiro aqui Só relaxando, tomando uma cervejinha e pescando Tudo de bom, né? E essa estrada aqui, gente É que vai pra Canaã Aqui eu tô a 7km da cidade de Canaã 18km de Ervalha E 13km de Araponga E a divisa das 3 cidades É bem aqui pertinho E essa entrada aqui do terreno, gente Tá muito bacana Muito show, viu? Aqui a gente tem esse terreirão aí de cimento Que também serve aí pra secar café Nessa nossa região Todos os terrenos rurais Tem um terreiro aí de cimento Que é justamente pra espalhar o café, né? E deixar ele secar Esse transformador é exclusivo aqui pro terreno, tá? Temos também pomares Uma hortinha bem atrás E aqui já na casa Nós temos aí Uma casa mais simples um pouco Mas Muito bem Conservada Tudo limpinho Vocês observam aí o zelo que eles têm, né? Tanto pela casa Tanto pela propriedade Quarto do casal Quarto aí da filhinha São 3 quartos Uma sala E aqui na cozinha Não poderia faltar aí Um fogãozinho a lenha, né? E ele fez aqui também a casinha Das crianças, né? Não pode faltar E esse terreno está sendo vendido Por apenas 230 mil reais Gente Esse valor você não compra Praticamente nenhum lote Na cidade Se você gostou do vídeo Se inscreva aí no canal Ative o sininho Pra não perder as novidades Que eu trago aí Praticamente Toda semana Com vídeos novos Mortinha Muito bem cuidada E eu vou ficando por aí mesmo Gente Um forte abraço E até o próximo vídeo